Bom galera, estamos aqui com o GTA no online, estou aqui na casa do meu amigo Gabriel, meu nome é Carlos e vamos lá que já estamos no fluxo aqui, Sniper vs Motorcycle, a corrida é do CC010, o mito né, não é um Claudio André nem um Alphix, mas estamos no fluxo, mas tem corridas boas aí, opa, piruleta aí, bicho piruleta. Galera, a gente já tinha gravado aqui essa corrida, só que deu um bug aí, mas estamos continuando aí né, está valendo. Lembrando que a gente está gravando de um PS3, então, é só para lembrar mesmo, não tem então não, não tem muita gente aí no serviço né, mas vamos nessa. Tem uns bugs do milênio aí que estão acontecendo, que loucura. GTA né, esses dias aí, depois das rachas, tá, o servidor está meio bugado, mas estamos nessa né, estamos indo no fluxo. Vamos lá Gabriel, vamos lá, só para lá. Vai, vai, vai. Hum, passou longe. Errou. Errou. Não, desce daí, desce. Isso. Que loucura cara, calçadinha da fama ali. Tu viu o teleporte do maluco? É. Vamos nessa, vamos nessa. Estou embrasado hein, estou embrasado aqui. O cara está na pontinha lá, o vacinão. Caraca. É, são três rodadas galera. Lembrando para vocês que a gente colocou três rodadas para ficar mais envolvente. Ah é. E galera, esse aí é só o primeiro de muitos vídeos do GTA V que vão ter aqui no canal. Ou é, não só corridas, várias merdas. Ah sim, zoeiras. Várias zoeiras. Isso aí, novidades vão ter no canal. Invasões ao Ford Zancudo. Vai ser muita loucura. Com certeza. Eita. Está pegando fogo o bicho. Agora derrubou ele hein. Ah não. Ai. Ah, filho da puta. Que merda cara. Que merda. Puta que pariu. Bom, valeu né. Vamos assistir os outros aí do time. Vamos assistir que ainda tem mais dois rodadas aí. Tem um de cada time. É, o Jujelito 24. Está na merda, todo machucado aí. Vamos assistir ele aí. Tem que representar a gente, né. Ah é, já saímos da parada, né. Essa câmera é uma loucura, cara. Vai, vai, vai. Ah, caraca. Passou perto e... Ah. Se não souber cair, vai para a vala. Isso aí, tem essa não, filho. Se não souber cair, vai para a vala. Vai, 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 vai. Lembrar para vocês que a qualidade pode não estar muito boa, pois estamos gravando de um celular, tá. Não estamos usando placa de captura ainda. 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 Não temos um setup de qualidade foderástico ainda. Então, como esse é o nosso primeiro vídeo, a gente postou uma parada mais underground, mais defona, mais... Mais zoada. Mas está valendo, hein. Está valendo. Mas está valendo. Isso aí é só o começo. Vão ter muitos outros vídeos de qualidade aí para vocês verem. Nossa, cara. Está difícil, hein. Um minuto. Vai, Juninho. Vai, Juninho. Jun Junito. Ah, é. Só não é pior do que tampa de marmita, cara. Pois é. Tem cada nome. Mas está valendo. Tem que representar a gente. Vai lá. Levou? Não, não. Ele deu teleporte, cara. O cara está com muito leque esse servidor. Olha lá. Galera, falar com vocês também que vocês podem estar estranhando. O jogo está sem som porque tem um babaca aí que está usando aqueles headsets da Leadership de R$6. Está acabando aí com a qualidade do áudio. Está acabando com a qualidade do áudio. Não dá para ouvir o jogo. Só o chiado do headset dele. Bom, levou pau, levou um tirão nas costas ali, caiu. Perdemos, perdemos. Bom, começou uma rodada com o perdedor, mas vamos lá. Próximo agora é de sniper. Oh, yeah. Quarta rodada aí, galera. Vamos nessa. Estamos de sniper. Vamos tentar fazer essa brincadeira aqui. É, aparentemente para o sniper está mais fácil, né? Porque além de você ter um armamento ali, não defender de muita habilidade para matar. Opa, levamos? Tem gente que não sabe cair. Levou. Levamos. Oh, yeah. Fulminante. Teve nem chance. No fluxo aqui. Fulminante. Estamos embrasados. Em brasão. Então, bom, galera. Esse foi o vídeo para vocês aí do canal Gabriel Pereira 56. Vão vir muitos mais vídeos. Com qualidade melhor, áudio melhor, vídeo melhor, enfim. Se vocês gostaram, compartilhem, adicionem vídeos a favoritos, se inscrevam no canal, dê um joinha. O comentário de vocês também é importante. E aí, Gabriel? Despede a rapaziada aí. Bom, até mais, galera. Com mais um vídeo. Valeu.